E aí, vamos falar com virginianos agora? Vamos lá, vamos falar com virgem. Como é que vai ser a semana dos virginianos? O pessoal de Libra já fica na expectativa que são os próximos, tá? Nossa! Ah lá, o Eremita de novo. Aparecido, né? Só mudou a cidade. É, deu uma mudada. Virginiano, tem um pouquinho mais de amor próprio nessa semana, pra você poder resolver, de repente, alguns problemas que possam estar acontecendo no seu relacionamento, tá? Um pouquinho mais de amor próprio. Não é pra você ser egoísta, não. É ter amor próprio mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo, tá? E se você já tem, não tem, aliás, o relacionamento, é provável que apareça, hein? Em breve aí alguém, olha só o cobertor de orelha chegando aí. Eba! É, e na saúde, é o seguinte, pode ser que instale algumas tristezas por algumas notícias que você viu, algumas coisas que aconteceram, pode ser que aconteceu na sua família, ou você mesmo viu em outros lugares. Não se deixe abalar, porque você pode entrar em estados depressivos e isso não ser bom, tá bom? Ah, mas eu sinto que eu tô meio esquisito. Vá pesquisar. Pesquise com médicos, pesquise com as terapias, use terapias alternativas, use florais também. Use a sua sabedoria interna pra buscar, tá bom? No dinheiro, estabilidade, tranquilidade. Não é aquela coisa assim, incrível, tá? Ah, meu Deus, nossa, eu fiquei rico, melhorar. Não, mas é uma boa estabilidade e você pode usar isso de uma forma muito positiva em sua vida. Busque, tá bom? Maravilha! Ótima semana pra você.